E os seus hormônios, eles estão mudando? Como já dissemos em outros vídeos, alterações hormonais contribuem para a queda de cabelo. Por isso, fique sempre atento às fases da vida, para poder se precaver e entender o porquê que seu cabelo está sempre caindo. Histórico familiar, gravidez, usos de anticoncepcionais, andropausa, menopausa, são fatores que podem levar à perca de cabelo. Conheça o seu corpo, faça exames regularmente e converse sempre com um profissional da saúde.